Se acha 5, versículo 1, quando entrares na casa do Senhor, teu Deus, guarda o teu pé. Olha pra mim, o pé é algo que me leva, o pé é algo que me direciona, o pé me dá estrutura, quer ver? Olha esse corpo aqui grande, mas se eu não tiver o pé, eu fico em pé? Se eu não tiver o pé, eu vou pra algum lugar? O pé me dá direção, o pé me dá estrutura, o pé me leva. Olha pra mim, sabe o que que Salomão tá dizendo? Guarda o teu pé, quando você chegar aqui dentro, tem a reverência. Guarda o teu pé aqui dentro, porque tem gente que entra na casa de Deus pensando que tá entrando na casa dele. É, entra de qualquer jeito, chega aqui dentro, pega o chiclete, fica mascrando. Tá aqui dentro da casa de Deus, tá mexendo no Instagram, peraí, varão, olha aqui. Tá mexendo no WhatsApp? Uma pergunta, quantas horas é de culto? Duas? Duas horas. Quantas horas você fica fora da igreja? 22 horas. Será que nessas duas horas tu tem que acessar a rede? Eita, aqui dentro é só pro grandão da Galileia. Guarda teu pé. Só se for algo muito excepcional pra você ficar mexendo, alguém tá passando mal, é alguém da tua família. E sim, agora ficar vendo mensagem no grupo, ficar vendo quem curtiu, ficar vendo quem comentou. A poder não sei que de Jesus guarda teu pé. Isso aqui é lugar de reverência. Guarda teu pé pra que você possa guardar tua coroa. Tem uma coroa preparada pra quem tem reverência na casa de Deus. Gente que não tem reverência. Gente que não tá guardando. A reverência na casa de Deus. O que o salmista disse? Na casa do Senhor, Deus deve ser tremendamente reverenciado. Mas é aqui que a pessoa cisma em falar com a outra. Rapaz, acaba o culto, conversa com ele. Quer conversar na hora do culto. É por isso que tem gente que sai daqui vazio. Porque nem sabe o que vem fazer aqui. Eu tô indo lá na casa de Deus pra receber. Quem disse que você vem pra receber? Primeiro você tem que dar. Você tem que dar o teu glória, dar o teu culto, dar o teu aleluia, dar o teu louvor. Não existe colheita sem ser meia dura. Primeiro você planta no glória, depois você planta na adoração. E Deus, se Ele quiser, Ele derrama, o poder te enche. E você sai daqui cheio da presença de Deus.